Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a TV Região vai entrevistar um jogador de futebol muito conhecido aqui nas duas Bom Jesus. Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itapapuana. Ele que já jogou em vários lugares do Brasil, precisamente em sete estados. Jogou vários jogos incríveis em sua carreira. Atuou também fora do Brasil, na Suíça, na África do Sul e também na Turquia. Ele é jogador internacional e é cria aqui de Bom Jesus do Norte. Olha gente, nós vamos falar com ele, Fidelis Pereira, que é um craque aqui da nossa cidade. Quero falar também para você que participa da nossa entrevista, você que curte, compartilha e comenta. Você vai estar concorrendo também nessa reportagem a uma camisa muito especial, autografada do Flamengo pelo Fidelis Pereira. Tá certo? Daqui a pouco, na TV Região, nós vamos mostrar também alguns lances, gols e muito mais para você aqui nessa reportagem especial. E nós já estamos com ele, a fera Fidelis Pereira, que vai conversar com a gente. Esse grande jogador de futebol aqui, cria de Bom Jesus do Norte, vai falar para a gente. Você já sabe que ele já jogou em vários estados, também em vários clubes. E a gente quer agradecer você, Fidelis, por você receber aqui a galera da TV Região para essa entrevista super especial. É, primeiramente, eu que tenho que agradecer ao pessoal da TV Região, especialmente a você, Moisés, que é um cara que, desde quando eu estava engatinhando ainda no futebol, já era um cara que sempre me incentivava, sempre me dava apoio, sempre torceu por mim. Então, sou muito grato a você, especialmente, por estar me dando essa oportunidade de falar com o pessoal da TV Região. Tá certo. Um pouquinho da sua carreira. Daqui a pouquinho, a gente vai lá no Progresso e também no Olímpico para poder fazer uma parte da matéria. Queria saber sobre esse começo da sua carreira aqui em nossa cidade. É uma cidade rival, ele jogou, pessoal, aqui em dois times rivais, um do Espírito Santo e o outro do Estado do Rio. Como foi esse começo seu aí, Fidelis? É, comecei aqui no Progresso, né, com o professor Bonfim, o professor Aurílio, o professor Tintin. Iniciei aqui no Progresso com os nove anos. Aí, de 12 para 13, eu atravessei, né, como fala, né, quando vai para o rival, atravessou. Travessei lá para o Olímpico e do Olímpico fiquei dos 13 aos 17, né, passando lá com o Darim, com o Jefim, um pouco com o Turquim, com o Léo Xambão também, que foi, né, a minha fase final lá no Olímpico. Então, foi uma passagem muito boa aqui pelos dois clubes aqui, né, os clubes que me ensinaram a andar no futebol. E eu sou muito grato a esses dois clubes aí por ter me dado essa base, essa estrutura para poder virar o jogador que eu sou hoje. Agora nós estamos aqui no Campo do Sul. do Ordem e Progresso, onde tudo começou. Boas lembranças que você tem daqui, ô Fidelis. Menino de nove anos, que assistiu futebol pela televisão, que sonhava em ser jogador de futebol, que sou de uma família onde tem vários jogadores, meu pai, primos, tia. Inclusive, seu pai jogou também no Juventude, né? Com certeza, meu pai jogou no Juventude e foi atleta do Progresso na época do profissional. Então, eu me espelhava nele, me espelhava nos meus outros primos que também jogaram aqui no Progresso. E aquele garoto, né, sonhador, que saía de casa ali e vinha para cá às seis e meia da manhã, aos sábados, para tentar ser um jogador de futebol e, graças a Deus, conseguir realizar o meu sonho. A nossa cidade é uma cidade muito pequena, né, proporcionadamente. Saiu o censo agora, menos de dez mil pessoas que tem aqui na cidade. E é muito improvável um jogador, né, se profissionalizar aqui. É bem difícil. Quando você vê lá no começo da sua carreira aqui no Progresso, e agora, por onde você passou? Porque você já passou, como nós falamos, Fidel já jogou na Suíça, na África do Sul, também jogou na Turquia e muitos estados do Brasil. Como você olha a sua carreira assim e as pessoas que estão começando agora também? Como que foi para você? É, para mim foi um pouco mais difícil, né? Porque na época a gente não tinha muitos celulares, né? A gente não tem essa acessibilidade que tem hoje. Hoje o garoto, né, está jogando aqui, ele pode ser visto ao vivo lá na Holanda, na Inglaterra. Então, para mim, era um pouco mais difícil que tinha que ser num grosso. Até tive um treinador com o Valdir Bigode, ex-Vasco, que falava para mim assim, quem te achou naquele buraco lá onde você morava? E aí eu falo para ele, cara, foi coisa de Deus mesmo. Foi coisa de menino sonhador, batalhador, que correu atrás, que foi para a casa de parentes no Rio de Janeiro para tentar uma sorte no clube lá. E consegui, né, com muito trabalho, fui do meu trabalho, é conseguir lá no Rio dar início a minha carreira profissional. E graças a Deus estou até hoje. Você participou de muitos times, jogou em muitos lugares, mas em dois lugares, para mim, né, porque eu acompanho você desde quando você era criança, sua carreira, dois lugares para mim você arrebentou e o time era muito bom. América do Rio, que você sempre posta um vídeo lá comemorando o aniversário do Vasco, quando você fez um gol em São Januário. Inclusive você vai ver alguns gols do Fidelis também aqui com a gente. E também o Bragantino, eu acho que esses dois times aí que você jogou, não sei se você tem que falar outro time, mas foi top demais esses dois times, né? É, o América do Rio, né, foi um clube onde eu joguei profissional e júnior. Eu acredito que no América e no Bragantino tenha sido a minha melhor fase, né, como jogador. Tive próximo de estar em time grande nesses dois clubes aí. Acabou porque tinha, né, contrato, tinha muitas coisas envolvidas, extra futebol, que eu não consegui chegar no meu objetivo, que era estar num clube de Série A, né, mas sou muito grato pelo que fiz, né, e sou muito grato por esses dois clubes também ter me dado a oportunidade de poder mostrar meu trabalho. Agora nós estamos aqui no rival, no Olímpico, em Bom Jesus, Itapapuana. Continuando essa entrevista maravilhosa aqui com o Fidelis Pereira, cracaço que jogou nos dois clubes. Agora quero que você fale aqui do Olímpico também, né? A gente estava até falando em off que se a gente não falasse sobre os dois ia dar algum tipo de problema, porque você jogou nos dois, né, Fidelis? Com certeza, eu tenho gratidão aos dois. E vida de jogador já começa já desde novinho, já começa com muita dificuldade. Você sai do time rival e atravessa e vem pro outro, né, a gente chega aqui e a gente, o jogador ele é olhado meio atravessado, porque tá vindo de um rival normal, né, a gente tem que provar pra que veio, né, e mostrar tudo que fez lá de lá, tem que mostrar aqui. E aqui também fui muito feliz, né, iniciando com o professor Dário Lopes, que Deus o tem, tenho muita gratidão ao professor Dário Lopes, que foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade aqui no Olímpico, né, aí depois um pouco com o Jefim, né, o professor Jefim também, que é um cara que me ajudava muito também na resenha, né, que a gente fala. E no final aqui foi com o professor Léo Chambon, né, que foi na minha pré-profissional ali já, né, porque eu joguei profissional muito cedo, então com 16 anos aqui foi o treinador que me preparou, assim, né, pra poder já chegar num clube preparado pra jogar juvenil e iniciar minha carreira profissional, foi o Léo Chambon, né, todos são importantes, né, que aí foi o treinador que eu peguei aqui, o último aqui, né, foi o Léo Chambon, que aí depois o Souza me viu aqui e viu que eu tava pronto já pra poder ir lá pro Rio Branco e acabei indo pro Rio Branco e iniciando minha carreira profissional. Mas gratidão ao Olímpico aqui, ao Progresso, né, também a todos os dois clubes aqui que me ajudaram a me formar primeiramente a ser homem, né, e depois atleta profissional de futebol. Você tem uma carreira internacional também, você jogou duas vezes na Turquia, você jogou também na África, na Suíça. Que dificuldade que o jogador brasileiro tem nesses países, Fidelis? É, primeiramente a cultura, né, o jogador chega lá nesses países, ele tem que se adaptar primeiramente com a cultura, né, porque é alimentação, clima, e aí vai pra outro ponto que é a linguagem, né, Muitos países não falam o português, o inglês é uma língua, né, internacional. Então, se o jogador muitas vezes no Brasil chegar lá e não saber falar o inglês, ele já sente um pouco de dificuldade nas instruções do treinador. A não ser quando o jogador vai pra um clube, né, igual esses meninos que estão indo aí hoje em dia, né, já sai daqui com 16 anos, vai pro Real Madrid, que aí já vai, vai intérprete com ele, aí não passa nenhum tipo de dificuldade. Porém, não aprende a língua rápido. Bom, é aí como eu fui, que hoje, graças a Deus, eu falo inglês básico, falo algumas coisas em turco, né, então, o jogador, quando ele passa dificuldade, ele se adapta mais rápido, ele força, né, a aprender a língua local, pra ele poder estar adaptado no elenco. Queria falar, Fidelis, sobre a sua vida um pouquinho particular também, porque o jogador é muita mídia, tá muito, você foi, já passou em vários canais de televisões, não só no Brasil, mas no exterior também, jornais, tudo isso. Quero falar de família, uma coisa que me marcou muito na sua carreira, que eu te conheço desde criança, praticamente, seu pai também, muito meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa que eu achei que foi o mais bonito na sua carreira, quando você estava no Rio Branco, no Espírito Santo, é um time grande aqui do estado do Espírito Santo, e você postou uma foto com o seu filho, aquilo que seu pai fez com você quando jogava no Rio Branco, também queria que você falasse um pouquinho disso e da sua vida particular também. É, foi um dos primeiros sonhos, né, meu primeiro sonho realizado foi me tornar um atleta profissional do futebol, né, virei jogador de futebol, já realizei meu primeiro sonho, e eu tinha o sonho de meu filho me ver jogando profissionalmente, de eu poder também entrar com meu filho em campo profissionalmente e conseguir realizar ele aqui, né, por conta de estar sempre jogando em estados distantes daqui do Rio de Janeiro, fora do Brasil, que é com dificuldade para levar a família, né, meu filho, minha esposa na época tinha, né, os trabalhos dela aqui, né, e consegui realizar meu sonho aqui em Vitória, que foi muito importante, que eu sempre via as minhas fotos com meu pai, que eu acompanhava muito meu pai, para onde ele ia, eu estava junto, treino, jogo, concentração, até às vezes, eu cheguei até a dormir com meu pai em concentrações, né, e eu tinha esse sonho e acabei, graças a Deus, realizando aqui em Vitória, no Espírito Santo, jogando pelo Rio Branco. Queria que você falasse também da sua carreira atual, você atuou agora por último no Tunaluso, se você vai continuar ou não, queria que você falasse, porque você é um cara que brilhou a sua carreira todinha, desde criança, jogando futebol, e agora, aos 34 anos, o que o Fideres pensa em fazer no próximo ano, continuar jogando, o que você tem aí para poder contar aos nossos telespectadores aqui da TV Região? É, atuei esse ano na Tunaluso Brasileira, né? Clube Grande do Pará, né? Clube Grande do Pará, né? A Tunal estava, se eu não me engano, 27 anos sem jogar uma competição nacional, né, e conseguimos colocar a Tunaluso Brasileira, né, e para o ano que vem, né, disputamos a Copa do Brasil, passamos de fase, sou pé quente, né, já tenho cinco passagens de Copa do Brasil para os clubes do interior, que a gente sabe que é muito difícil eliminar time grande, né, e Campeonato Brasileiro da Série D, a Tunalus também estava há muitos anos sem jogar um Campeonato Brasileiro, e deixamos a Tunalus acontecer o lugar e vaga garantida para o ano que vem, só que eu acabei não renovando o meu contrato lá, para 2023, e agora estou aí, estou buscando novos ares, né, tenho algumas propostas em mesa, né, não fechei nada ainda financeiramente, mas estou sentado com a minha família, no momento agora estou, essa semana estou de descanso, né, semana que vem a gente já começa a sentar para ver para onde a gente vai ir, para seguir 2023 aí com muito sucesso, se Deus quiser. Queria te agradecer pela entrevista, Fidelix que é um cara assim, humilde demais, Moisés, jogadorzaço aqui da nossa região, difícil de falar com você demais, porque o pessoal fica tudo em cima aqui do Fidelix, queria que você mandasse um recado aí para a galera da TV Região, para Bom Jesus do Tavapana, Bom Jesus do Norte também, essa rivalidade entre Olímpico e Progresso também, que você viu, as pessoas viram aí que o Fidelix ama os dois clubes, tem uma gratidão muito grande, queria que você desse um recado aí para nós. Primeiramente, Moisés, eu quero agradecer a você, né, toda a sua equipe, a TV Região, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco da minha carreira, tem muita gente que é próxima a mim que sabe, como você, as outras pessoas não sabem, então eu queria te agradecer de coração pela oportunidade de ter me dado esse espaço aqui para poder falar da minha carreira e também te agradecer porque você foi um cara que desde quando eu era muito novo, enquanto eu engatinhava ainda no futebol, já me dava muita força, já me dava apoio, já falava que eu ia virar um profissional, então essas coisas que você faz, que para muita gente é coisa pequena, nos ajuda muito. A gente que está buscando o sonho, o jogador hoje da atualidade que recebe um elogio, que recebe um incentivo, você pode ter certeza que isso vai ajudar muito ele quando ele tiver na dificuldade para virar um jogador profissional. Então só tenho gratidão a você e queria agradecer também ao Progresso, ao Olímpico ter cedido também o espaço aqui para mim, para eu poder voltar, para eu poder ver de onde eu saí, sentir esse cheiro aqui de novo, que a gente sabe que é diferente e agradecer também aos meus amigos aqui de Boa Jesus que estão sempre na corrente positiva para que eu possa estar sempre crescendo na minha carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.